Bancários vão abrir, nesta sexta-feira, sua 22ª Conferência Nacional. E quem vai conversar conosco a respeito é a presidenta da CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, a CONTRAF e CUT, Juvândia Moreira. Bom dia, Juvândia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Marilu. A Marilu está participando aqui por entrevistas gravadas, Juvândia. E a gente lembra aqui a questão da Campanha Nacional dos Bancários, que também vai se desenvolver pela primeira vez de maneira remota. Os bancários já têm até uma certa experiência nessa pandemia, por terem feito diversas decisões por meio de assembleias virtuais. Eu queria que você falasse a respeito da campanha também, da conferência que se inicia amanhã e dos principais pontos que vão ser abordados, Juvândia. Bom, Glauco, amanhã a gente vai fazer, começa a nossa conferência. São 635 delegados e delegadas do Brasil inteiro. E foi um processo de preparação muito trabalhoso, né? Um processo de preparação, uma pandemia que você não pode estar junto, que você tem que manter o isolamento. Então, imagina fazer assembleias no Brasil inteiro, fazer conferências estaduais. E nós fizemos, né? Nós nos reinventamos, nós buscamos ferramentas virtuais para realizar essa conferência. E, por enquanto, tem dado tudo certo e, com certeza, também dará amanhã. Os pontos são o emprego, Glauco, que é super importante, né? Nessa pandemia, desde o começo da pandemia, a gente tem negociado proteção à vida, a saúde dos bancários. Você tem uma grande parte dos bancários que estão em teletrabalho. Então, a gente quer regular esse teletrabalho, a gente quer discutir as condições de saúde em casa, porque tem gente que está trabalhando muito mais, o trabalho está muito mais intenso. Você não está com os móveis adequados, não tem ergonomia. Quem vai pagar o custo da internet? Não pode ser o bancário, tem que ser o banco, né? Você trabalha para o setor mais lucrativo do país e você tem que pagar pela internet para trabalhar para o banco. Não tem cabimento. Então, a gente quer discutir a manutenção dos direitos e, em especial, a defesa dos bancos públicos, que está sendo atacado pelo governo federal, que quer entregar parte dos setores estratégicos das empresas públicas. A exemplo da Caixa Econômica Federal, querem vender as lotéricas, querem vender parcela, abrir ainda mais o capital do Banco do Brasil, de segmentos importantes, e que, no fundo, vai desmontando esse banco público, vai desmontando essa ferramenta que é, a gente viu aí na pandemia, a importância da Caixa Econômica Federal para o Brasil, para fazer o pagamento do renda básico emergencial. Então, a gente vai começar essa campanha com alguns debates que a gente acha que é importante, mas, em especial, também, como é que o banco cumpre o seu papel na sociedade de fornecer crédito, de ajudar o país a sair dessa crise econômica, que não é só o resultado da pandemia, a gente já estava em crise econômica antes, mas que a pandemia vai intensificar. Então, o sistema financeiro tem que cumprir seu papel, não pode simplesmente só pensar em lucro, tem que conceder crédito com juros baixos, crédito para chegar às pequenas e médias empresas. Esses são debates que a gente vai fazer na Conferência Nacional dos Bancários. Agora, Giovanni, em relação a essa questão do teletrabalho, as instituições financeiras, os bancos já estão pressionando os trabalhadores para o retorno ao trabalho presencial, como que está se dando essa questão? Bom, Glauco, a gente tem comportamentos diferentes. Na verdade, o sistema financeiro, assim como essas grandes empresas que fizeram o teletrabalho, eles descobriram que o teletrabalho é muito vantajoso, que eles economizam, então, por exemplo, o Banco do Brasil está dizendo que vai economizar em torno de R$ 180 milhões ao ano com o teletrabalho. Ele vai deixar de alugar prédios, você vê os salas que estavam alugadas e deixar de ter aquele custo com a estrutura. Então, assim como o Banco do Brasil, o Santander, e o Santander é pior, porque o presidente do Santander diz que os trabalhadores, para ficarem em teletrabalho, têm que diminuir seu salário, têm que dar uma parte, algum direito, receber algum direito a menos, porque ele acha que é uma vantagem para o trabalhador, mas, na verdade, é uma grande vantagem para o banco, colocar esses trabalhadores em teletrabalho. E é um absurdo dizer um banco estrangeiro, um banco que lucra quase 30% do lucro do Santander no mundo, vem aqui do Brasil, e eles ainda querem diminuir salários, falam em diminuir salários, é uma coisa absurda. E têm demitido nessa pandemia. Apesar da gente ter conseguido o compromisso deles e de todos os grandes bancos de não demissão na pandemia, o Santander, depois de 60 dias, começou a demitir trabalhadores e está fazendo uma coisa deixatória e absurda para um banco tão lucrativo como esse. Então, assim, a gente teve problemas de retorno ao trabalho, mas o problema maior que a gente está tendo agora, na verdade, é demissão no Santander, é problema de querer colocar a conta do teletrabalho nos bancários e nas bancárias. E é importante destacar, no caso do Santander, como você falou, Juvândia, que é um banco que, em outros contextos, inclusive de crise econômica, de alcance mundial, teve prejuízo na maioria dos países e no Brasil teve lucro, ou seja, boa parte, uma parte significativa justamente dos rendimentos do banco vieram do Brasil e é aqui que eles realizam as demissões, Juvândia. Exatamente, mas olha, e é um absurdo, né? Se você olhar, o lugar mais lucrativo do Santander no mundo é no Brasil, é o site do Brasil, que é onde o banco lucra mais. E o peso do lucro do banco do mundo vem daqui. Lá na Espanha ele não está demitindo, entendeu? Não está demitindo o trabalhador, mas o brasileiro ele está demitindo. Quer dizer, é uma coisa absurda, entendeu? Porque falta governo também que cobre isso, né? E esse também é um dos motivos. O governo não poderia permitir que uma empresa tão lucrativa como o Santander começasse a demitir trabalhadores. São em torno de 600 trabalhadores já demitidos agora na pandemia. Sem cabimento nenhum. Pessoas que estão lá, que se arriscaram, que saíram das suas casas, que arriscaram sua vida, que foram trabalhar nas agências, que estão em casa trabalhando, que estão sacrificando suas famílias, o contato com sua família nesse momento tão difícil, tão delicado para o mundo inteiro, né? Que é o momento da pandemia. Então, o comportamento do Santander é algo que a gente não deveria aceitar de forma alguma. Agora, Juvândia, você falou também a respeito do papel, da discussão do papel dos bancos dentro dessa pandemia. O setor financeiro foi um dos primeiros beneficiados ali pelo governo logo no início ali das medidas de distanciamento social, com a liberação de 1,2 trilhão de reais, né? Que seria um dinheiro justamente para garantir aí a liquidez de pequenos, médios e grandes negócios. Mas a constatação hoje é que só os bancos públicos têm conseguido fazer esse dinheiro chegar na ponta. É necessário também discutir formas dos bancos privados ajudarem justamente a manter a economia funcionando, fazer com que esse dinheiro que foi liberado pelo governo lá atrás chegue a quem precisa, Juvândia? Com certeza, Glauco. Veja, o que é um banco? O banco é uma concessão pública. O Estado dá a um grupo a autorização para ela pegar o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro da dona Maria, do seu João, captar esse dinheiro e emprestar esse dinheiro. Ajudar a sociedade, com aqueles recursos que ele captou, seu, meu e de outros, ajudar a sociedade a crescer, a se desenvolver. Porém, o sistema financeiro não tem feito isso, né? E principalmente na pandemia, que é onde as empresas, as pequenas, médias, microempresas, mais precisaram do sistema financeiro. E ele simplesmente negou o crédito. Ele recebeu do Estado esse benefício. Ele foi ajudado, protegido logo no começo da pandemia, antes dos seres humanos terem sido protegidos, o Estado protegeu o sistema financeiro. Porque o renda básica emergencial chegou bem depois. Demorou muito, né? Você lembra disso. Os bancos, não. A medida para os bancos foi logo no começo de março. Ali no dia 16 de março teve uma medida. Depois, no dia 24, teve uma segunda medida do Banco Central, protegendo os bancos. Veja, então, se ele tem a obrigação de ajudar a sociedade a se desenvolver economicamente, a economia girar, financiar, ele não está cumprindo esse papel. Só os bancos públicos, aliás, estão cumprindo esse papel. Os bancos públicos estão emprestando do Pronamp, naquela linha de crédito que é para pequenas e médias empresas. Até agora, só os bancos públicos estão emprestando. Os bancos privados, não, porque eles querem risco zero. Querem garantia total, risco zero. E é uma coisa absurda, porque eles têm ganhos astronômicos. Os cinco maiores bancos, nesse primeiro trimestre desse ano, agora de 2020, lucraram 18 bilhões de reais de lucro líquido, depois de tirar todos os impostos. O ano passado, esses bancos lucraram 108 bilhões de reais de lucro líquido. Como é que pode o sistema financeiro não estar cumprindo o seu papel, ajudando as pequenas e médias e microempresas? Eles estão emprestando o Glauco só para as grandes empresas. Enquanto você vê as novas concessões dos bancos, metade está indo para as grandes empresas. Você tem que emprestar? Obviamente tem. As pequenas e médias e microempresas conseguiram só 20% do crédito até agora. E grande parte desse crédito vem dos bancos públicos. E quando a gente fala dos bancos públicos, como você ressaltou, fica clara, fica patente a importância deles nesse contexto da pandemia. Mas se tivesse outra orientação de governo também, eles teriam um papel muito mais proativo no combate aos efeitos. da crise sanitária. A gente já viu ali, por exemplo, na crise mundial de 2008 e 2009, a importância que eles tiveram na recuperação da economia, na preservação dos empregos de uma forma geral, não só a Caixa, o Banco do Brasil, como também o BNDES. E agora nós poderíamos ter uma postura semelhante, caso a orientação do governo fosse outra. É preciso pressionar também para isso, Giovanni, para que os bancos públicos tenham um papel mais proativo no combate aos impactos dessa pandemia? Sim, com certeza. Principalmente em relação à saída da crise, né, Glauco? Não só aqui na crise, mas em relação à saída da crise. E o governo, depende do governo, né? O governo é quem manda nos bancos públicos, quem define a política. E é uma política equivocada desse governo, porque é uma política que não pensa... Você viu aquela reunião ministerial em que o próprio ministro da Fazenda disse que não ia ajudar as pequenas empresas, né? Que só ia ajudar as grandes, que é um absurdo, porque a maior parte do emprego no Brasil vem das pequenas empresas. Pequenas e microempresas são os grandes empregadores desse país. Se você não ajuda, você está dizendo o seguinte, eu vou deixar o desemprego crescer, vou deixar as pessoas desprotegidas. É isso também o recado do governo. Estou preocupado com as grandes empresas e pronto. E, de verdade, o governo tem obrigação, deveria atuar para proteger a sociedade como um todo, né? É, proteger primeiro as vidas, depois os empregos, e em seguida as pequenas, médias, né? Microempresas, como os países do mundo estão fazendo. Todos os países do mundo estão fazendo. Estão emitindo moeda, estão usando o banco público, todas as ferramentas que eles podem para proteger as vidas e as economias, ao mesmo tempo. Porque uma coisa não é contraditória e a outra. Você tem que proteger a vida e aí tem que salvar, tem que colocar as pessoas em casa, na condição dela ficar em casa, tem que ter, né? Investir na saúde pública, atendimento público, investir na ciência e tecnologia para ter vacina, coisas que a gente não está vendo aqui no Brasil, esse governo preocupado. E, Giovandia, para a gente concluir, eu queria que você falasse como os bancários podem participar da Conferência Nacional, que acontece amanhã e sábado, e como as pessoas, de uma forma geral, podem acompanhar o evento, inclusive, já que teremos a participação do ex-presidente Lula, também do governador do Maranhão, Flávio Dino, do coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos. Como as pessoas podem acompanhar, Giovandia? Certo. Bom, todo mundo vai poder acompanhar a abertura da conferência, que acontece nessa sexta, a partir das 18h20, e a gente, como você falou, tem convidados especiais para fazer um debate do momento que a gente está vivendo, de como é que a gente sai dessa crise, porque toda a campanha salarial, Glauco, ela é influenciada pela conjuntura, então você tem que saber bem o que está acontecendo, porque isso vai interferir positiva ou negativamente na sua campanha salarial. Então, a gente está convidando essas personalidades para fazer um debate com a gente da conjuntura, como é que eles estão vendo esse momento, e qual é a saída para essa crise econômica que essa pandemia está deixando para a gente, vai deixar. Então, a gente vai contar com o presidente Lula, e eu fico me perguntando, Glauco, se a gente tivesse o presidente Lula na presidência da República, como seria diferente nesse momento? Como você mesmo falou, em 2008, o presidente Lula foi lá e usou os bancos públicos para ajudar a população, para que o Brasil reagisse àquela crise mundial, econômica mundial, teve uma atitude de liderança, e a gente vê aí quantos brasileiros já morreram, quantas famílias já perderam seus entes queridos, e esse presidente que está aí, o presidente Bolsonaro, no começo diz que é uma gripezinha, depois diz, e daí com as mortes? Falta empatia, falta sensibilidade para este presidente em relação à população brasileira, as vidas da população brasileira. Então, a gente vai debater com lideranças, o governador lá do Maranhão, Flávio Dino, que tem uma atuação ali, uma preocupação, uma atuação para salvar as vidas dos moradores ali do Estado, de como é que essa pandemia está atingindo o Estado, os Estados, os governadores, e uma liderança social, que é o Guilherme Boulos, para falar para a gente também como é que a sociedade está vendo isso, como é que ele, como liderança, está vendo isso, e a solução para essa crise. Está certo, Juvandia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Obrigada. Conversamos aqui com a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, com Traficute, Juvandia Moreira. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.